E aí TV está desta vez dentro do Zoo Parque, que vai completar 30 anos aqui em Itatiba. Esse parque que já foi um criador e agora é um parque muito grande, cheio de espécies de animais e também de muita educação ambiental e preservação da espécie. Nós viemos conferir como que foi essa comemoração dos 30 anos do Zoo. E eles fizeram algo especial para os bichinhos, bolos. Isso mesmo, bolo. Eu não sei se esse bolo você pode comer, mas a gente deu uma beliscadinha ali, algumas frutas. Afinal de contas, estamos falando de bichos, nada de doce para eles não. Vamos agora então conferir essa nossa entrada aqui no Zoo. E também a gente já quer deixar desde já os parabéns a esse parque, que traz muita educação ambiental para a nossa cidade. E também a gente sabe que move muito o turismo de Itatiba e da região. E a nossa visita ao Zoo foi recepcionada pela Camila, bióloga responsável pelo parque. Durante todo o dia, eles comemoraram com os mais de mil animais que existem no zoológico. Eles prepararam bolos cheios de ingredientes que fazem parte das dietas dos animais. E é claro que os bichinhos adoraram. Isso mesmo, a gente está muito feliz de comemorar esses 30 anos de zoológico e ter essa parceria com as famílias que nos visitam. Então não é só um local de conexão com a natureza, de um passeio familiar, mas aqui é uma instituição que trabalha com a conservação de espécies. Então o nosso intuito é trabalhar para proteger os animais, seja sob cuidados humanos aqui conosco e também na natureza. E visando melhorar a relação do homem com a natureza, o parque realiza projetos de educação ambiental. Isso mesmo, toda pessoa que visita o zoológico, ela participa de atividades de educação ambiental que nós temos corriqueiramente. Então todo o público pode vir aqui, aprender muito mais, sair além de conhecendo os animais, conhecendo a importância de proteger o meio ambiente. E para os moradores de Itatiba, o parque tem ingressos especiais. E fica o convite, né? Para quem quiser conhecer o zoo parque ou revisitar novamente para poder se conectar com a natureza, conhecer os animais, é só nos visitar. E em especial para quem é morador de Itatiba, nos visitar na próxima semana vai estar com 50% de desconto no valor da entrada. Uma bela caminhada em meio à natureza, com muitos animais. É uma caminhada longa, mas vale a pena cada segundo aqui. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus